Música Hoje é sexta-feira, veja agora na agenda cultural da TV UEL as atrações para este fim de semana em Londrina. Música Neste sábado tem o Feirão da Resistência da Reforma Agrária no Canto do Mar. A programação cultural terá oficina aberta de Bumba Melboi, a apresentação teatral da peça Alto Escavo, exibição de curta e média metragens brasileiros e a tradicional Roda Aberta de Capoeira Angola. Música No período da tarde a programação traz a Hora do Livro, show musical com o Hermano Pellegrini Música E a oficina aberta de Ritmos e Danças Afro. O Canto do Mar fica na Avenida Duque de Caxias, número 3241. O evento é gratuito e será das 9 da manhã às 5 da tarde. A companhia Grita de Palhaços apresenta a peça Metaformosa na sexta, sábado e domingo. O espetáculo traz o processo de metamorfose de três palhaças, Adelaide, Cora e Frida. A apresentação será na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da UEL, às 8 horas da noite. A indicação etária é para maiores de 12 anos. A DAC fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 193. A entrada é gratuita. A peça O Pássaro será exibida sábado na usina cultural. Usando a memória como elemento principal, a peça traz a história de uma ave de estimação que adoeceu após o falecimento da mãe. Buscando uma dramaturgia pessoal, a atriz leva para a cena relatos, materiais em vídeo e confecção de objetos. A apresentação será às 8 da noite e é de graça. A usina cultural fica na Avenida Duque de Caxias, número 4159. Está em cartaz no Cinecontro UEL, o filme francês Um Homem Fiel. O longa traz a história do jornalista Abel. Abel namorava Mariane, que o deixou para se casar com o melhor amigo, Paul. Oito anos depois, Paul morre. Abel e Mariane se reencontram e voltam a namorar. O namoro dos dois desperta o ciúme do filho de Mariane e da irmã de Paul, Yves, que ama secretamente a Abel. Aos sábados, as sessões no Cinecontro UEL são das 4 da tarde e às 7 e meia da noite. Os ingressos custam R$ 12,00 e R$ 6,00 a meia entrada. O Contro UEL fica na Avenida Tiradentes, número 1241. O estacionamento para quem vai ao Cinecontour é de graça. E aí Você, por exemplo, você já viu alguém? Sim, você.